Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com uma grande especialista da área de síndrome de Down, que é a doutora Roberta Mostac. A Roberta é fisioterapeuta, responsável pelo CPEC, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Clínicas de São Paulo. É especialista em fisioterapia respiratória pediátrica, em psicomotricidade, em síndrome de Down, em fisioterapia aquática. É criadora das Palmilhas Funcionais da T21. Roberta, muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada a você pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu te considero a top das galáxias na Nutricion na T21. Tenho profunda admiração pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento, do tanto que você estuda. Saiba que você tem uma fã aqui. Esse é recíproco. Roberta, eu te trouxe aqui hoje pelo seguinte. Quando nasce uma criança com síndrome de Down, um novo mundo se abre para os pais. Alguns nunca tinham ouvido falar de várias áreas da saúde, como terapia ocupacional, como fono, como fisioterapia. E, de repente, eles estão em volta com uma equipe de saúde enorme de profissionais. E na sua área, qual seria o objetivo principal ou os objetivos principais da atenção fisioterapêutica na síndrome de Down? Por que a fisioterapia é tão importante logo cedo na vida de um bebê que nasce com síndrome de Down? Eu gosto muito de falar dos mil dias. Então, sim, essa mãe acaba... Uma grande maioria acaba tendo um diagnóstico pós-natal. O que é diferente de um diagnóstico pré-natal. Porque a pessoa meio que se prepara, dá uma lida. Muitas vezes, eu não sei se essa lida via internet é tão saudável. Porque eu sempre uso um exemplo. Eu falo, se a gente for procurar problema de cabelo para a mulher, a gente vai ter certeza que vai sair careca. Então, dentro da T21, existem as incidências, as coisas mais comuns. Mas existe uma variabilidade muito grande dentro desta incidência. Na fisioterapia, que é o meu universo, eu falo desses mil dias porque é um momento da vida da criança que tem uma neuroplasticidade gigantesca. Então, eu falo para essa família. Eu falo, olha, dentro de um ano, esta criança vai sustentar o pescoço. Ela vai rolar. Ela vai rastejar. Ela vai engatinhar. Ela vai sentar. Ela vai passar para o sentado. Ela vai passar para o ajoelhado. Ela vai se manter em pé. Então, dentro de um ano, que é um curto período, são tantas aquisições motoras, que cada semana que você chegar aqui, você vai ter uma surpresa nova. Porque essa criança vai ter evoluído. E é muito gostoso isso. E muito prazeroso. Então, eu falo que a fisioterapia é uma das que entram com mais força, com mais gana. Porque é muita aquisição, muita novidade. E também é uma das primeiras que saem de cena, pelo menos na fase do neurodesenvolvimento. Da fase de desenvolvimento neuropsicomotor. Então, eu digo que esse momento é muito ouro. Porque, por volta do terceiro ano de idade, essa criança já está andando, correndo, subindo rampa, subindo escada, pulando. Fisioterapeuta nem dá mais conta. O que vai acontecer é que essa pessoa precisa de liberdade, esporte, de introdução em atividades e grupo. Então, eu converso muito isso com os pais nesse primeiro contato. Eu mostro tudo isso que há de legal, todas essas aquisições que vão acontecer. E eu falo que a fisioterapia também é gostoso. Porque você fala, meu filho vai andar, vai, vai correr, vai. Ele pode tudo, pode tudo mesmo. Então, a fisioterapia acaba tendo esta força até energizante pra essa família, nesse primeiro ano em que as coisas, vem muita notícia. Ai, vai precisar de fono, ai, precisa mamar, precisa isso, precisa aquilo. A fisioterapia precisa, precisa, claro que precisa. E eu falo que a diferença da fisioterapia dentro da T21 pra fisioterapia da neuropediatria, que é onde a fisioterapia da genética tá encaixada, tá? Todos os métodos da fisioterapia, elas são baseados no sistema neurológico, não no genético. Então, a diferença da fisioterapia dentro da T21 pra fisioterapia de uma criança com alguma questão neurológica, por exemplo, paralisia cerebral, é porque eu não tô brigando contra a ação neurológica. Se eu fizer força nessa criança, se eu fizer os exercícios, ela vai ganhar tônus. Eu tenho paciente hipertrofiado, saradão, assim, músculo. Você fala, nossa, hipotônica sou eu, ele é. De primeiro ano, este primeiro encontro, essa primeira ação da fisioterapia é de suma importância. Os resultados são muito bacanas. A gente consegue, existem alguns estudos que a gente tá fazendo, porque eu falava, sempre falei, não, não tem isso, os marcos têm que ser definidos, dois anos têm que estar andando. Aí viravam pra mim e falavam, Roberta, tem que estar andando, mas você tá falando de um grupo em que teve esse excesso, teve estimulação, teve a oportunidade. E pessoas que não tiveram, você não pode pôr isso como um marco definitivo, que dois anos têm que estar andando. Então, a gente acabou curiando nesse meio e acabou fazendo uma pesquisa sobre pacientes que tinham essa oportunidade de ter esse estímulo adequado, essa norteação em relação ao desenvolvimento versus o que não teve. E realmente tem uma defasagem de quase dois anos em marcos de desenvolvimento. É super, super grande. Então, a gente vê que é de suma importância, obviamente, levando em consideração os fatores da saúde dessa criança. Então, se é uma criança que tem questões de saúde, cardiopatias ou qualquer outra, existe uma tolerância também e um cuidado no manuseio e a atenção. Agora, a olhada, o especialista é super importante, não é, Roberta? Porque os pais, eles ficam trocando mensagens. Ah, o meu filho tá andando, e o seu? O meu filho tá engatinhando, e o seu? E ficam se comparando, não é? E, é claro, tem uma variabilidade aí entre as crianças, mas o olhar do especialista é muito importante, porque ele consegue enxergar ali também um potencial, não é, a ser desenvolvido. É, eu brinco que eu sou atrevida, sabe? Eu faço umas coisas que eu falo assim, vai andar com um ano e dois meses. Fala, daqui três semanas tá sentado. Aí eu falo, anota aí, daqui duas semanas engatinha. Não, mas você tá dando uma frutoa, anota aí. Porque como a gente acaba pegando muita criança, mexendo em muita criança, a gente acaba tendo, sabendo o momento que aquela explosão tá acontecendo. Mas essa comparação de uns pais a outro, uma criança a outra, é muito comum. Isso não só no mundo da T21, tá? Você tem grupos de escola, que aí quem, todo mundo passou direto, aí você fala, nossa, meu não, né? Que grupo chato. É muita pressão, é muita pressão. É, e eu falo que isso vai em relação a tudo, tá? Por exemplo, você vai em qualquer grupo de pais. O pediatra do meu filho é o melhor. O que o pediatra do teu filho falou tá errado. O que o pediatra do meu filho falou é isso. Então assim, tudo é o melhor. Então essa coisa é uma coisa que a gente tem que meio que fechar os ouvidos e os olhos. Eu tenho um grupo no WhatsApp de pais que é proibido isso. Então qualquer um que fale, qualquer coisa que vá competir com outro, falou, advertência, vai ser banido, ai que horror. Mas é importante, é importante. Agora sim, esses benefícios da intervenção fisioterapêutica, como você falou, são indiscutíveis, né? Esses primeiros mil dias de ganhos, de aquisições, né? Com estímulo, acaba levando a uma diferença muito grande aí, de até dois anos, como você falou, em crianças, em relação a crianças que não estão sendo estimuladas. Mas a gente tá falando dos primeiros mil dias, só que a fisioterapia nas outras fases da vida também podem ser muito importantes, né, Roberta? E esse ano foi muito interessante, porque o mundo inteiro festejou a superação de um jovem com síndrome de Down, que é o Chris Nick. que o primeiro jovem com síndrome de Down a completar um Ironman. Olha, eu não conheço ninguém que completou um Ironman, então realmente é muito inspirador, foi incrível. Mas claro, precisamos de cuidados também, quando um jovem tá fazendo uma quantidade de atividade física tão grande assim, não é? Porque assim como nós observamos hipotonia em algumas pessoas, eu observo muito nos exames genéticos, muitas alterações, por exemplo, pra dificuldade de produção de colágeno, aumento de degradação dessa proteína. E essa característica por si só pode afetar os ossos, as articulações, os músculos, as estruturas de suporte de tudo isso, inclusive até da pele. E na nutrição, claro que a minha área, nós trabalhamos com a reposição de determinados nutrientes que podem facilitar a produção de colágeno. Mas qual seria, então, o papel da fisioterapia nessas outras áreas, inclusive na área esportiva, quando a gente pensa em pessoas que fazem síndrome de Down e que são muito ativas, ou mesmo em pessoas que fazem síndrome, que têm síndrome de Down e que, pessoas que têm síndrome de Down e que são muito ativas, ou pessoas com síndrome de Down e que não são ativas e que estão em outras fases da vida e que a gente começa a observar outras alterações. Isso é uma coisa muito nítida, tá? E durante... O exemplo do Cris é muito bom e o exemplo do momento que a gente está vivendo, que é a quarentena, também é muito bom, porque a gente vai para extremos, tá? Porque aconteceu de muitas pessoas ficarem paradas, um pouco mais em casa, um pouco mais restritas, e a gente viu, sim, uma queda tônica, uma queda de colágeno, uma mudança até de amplitude articular durante esse período. Agora que começou a acontecer alguns regressos, até por emergência mesmo postural, por questão de dor, que a gente fala muito que dor na T21, a gente tem que ficar bastante atento, porque a grande maioria tem uma tolerância maior à dor. Então, veio casos de adolescentes, adultos, já referindo dor durante essa quarentena. E comparando com a do Cris, que é um jovem que foi preparado, que foi acompanhado, que teve um acompanhamento nutricional importante, desde a parte do café da manhã até a última refeição, esse adulto foi acompanhado, assim como todo esportista de ponta, tá? Porque para fazer um Ironman, você precisa ser uma esportista de ponta, porque ficar 17 horas lá, só de olhar ele me dava... Meu Deus! Mas isso foi muito, muito observado durante a quarentena. É uma coisa até que a gente toma bastante cuidado na clínica, essa questão de um embasamento nutricional versus uma manutenção tônica e uma atividade e uma saúde orgânica desse indivíduo, saúde muscular mesmo. É muito, muito, muito importante mesmo. Está tendo algumas pessoas, acho que até que a doutora está fazendo um acompanhamento de fazer um... É como se fosse um... Eu não sei se é um coquetel ou alguma questão que faz uma manutenção, dá uma ajuda no processo tônico. E eu estou vendo isso... As crianças que vêm, olha, ela está tomando um coquetel, não sei o que, que prepararam para... Eu falo, nossa, vamos observar, vamos começar a notar, começou a tomar quando aqui? E para até ter um gráfico de resposta muscular em relação a isso. Então, faz diferença sim, Andréia, muita, muita diferença a questão nutricional versus a aptidão e função muscular, articular, e a importância disso em cada fase da vida, porque cada fase da vida, sim, existe uma necessidade específica para cada nutriente, porque existe a fase em que a produção de colágeno vai abaixando progressivo, dentro da T21, acredito que isso seja até um pouquinho mais precoce. Então, eu acho que esse acompanhamento versus uma manutenção tônica esportiva dessa saúde vital, muscular e articular, eu acho uma coisa que deve se caminhar junto e importantíssima de ser levada em consideração. Sim. E, Roberta, você que trabalha na área de formação, como eu, na área de pós-graduação, dentro dos cursos, tanto cursos de curta duração quanto cursos de longa duração, como as pós, a gente tem ali sempre um grupo enorme de pais. Então, quando nasce um bebê com síndrome de Down, a família precisa aprender muita coisa muito rápido, os pais reúnem uma energia incrível, enorme, participam de tudo quanto é curso, participam dos grupos de WhatsApp, consultam-se com vários profissionais. Mas, dentro da minha prática, então, assim, quando eu recebo uma criança no consultório, geralmente essa criança está super bem cuidada, super bem cuidada, na parte de alimentação, na parte de físio, na parte de tudo, né? Então, os cuidados são muito grandes logo na infância. Mas, quando eu recebo adultos, nem sempre é a mesma coisa. Então, nós vimos agora, claro, um aumento do sedentarismo, né? Nessa época de quarentena. Mas, quando eu atendo adultos com síndrome de Down, isso já é muito comum, muito mais comum do que na infância. Adulto sedentário, adulto muito acima do peso, com percentual de gordura muito alto, de novo, um aumento da hipotonia, mais dores, como você falou. Então, essa é a minha impressão grande dentro da área de nutrição e dentro do meu consultório. Não sei se essa é sua observação também na fisioterapia ou se é algo específico que eu tenho recebido. Não é só uma impressão, tá? É uma verdade. É uma coisa que até existem grupos que estão se atentando a essas questões. Porque muita gente acredita que deu alta da física, está correndo, está pulando, e acaba também não retornando. Porque, sim, a gente recomenda que vá para o esporte e que faça uma manutenção tônica, assim como nós deveríamos fazer, tá? Mas... O que é uma manutenção tônica? Uma manutenção do tônus? Explica para a gente. Uma manutenção tônica é assim, por exemplo, a gente se prepara para uma... A gente começa a fazer academia. Vamos lá, aí eu fiz o deltó de aula, vou lá fazendo a força, nossa, estou com um braço que eu sempre quis. Nossa, que ótimo. Aí deu férias, eu vou viajar e eu não vou fazer o meu exercício. Então, eu vou virar uma hipotônica, não. Meu tônus vai dar uma regredida progenal, mas eu tenho uma memória muscular. E as pessoas com a T21 também têm a memória muscular, tá? Então, pessoas que tiveram atividades físicas, fizeram uma fisioterapia certinho, ou fizeram um esporte, na hora que retomarem, o processo de recuperação dessa musculatura é muito mais rápido, tá? Do que você pegar uma pessoa sedentária e começar uma atividade. Aí tem que ser progressivo, existem as questões dessa saúde das fibras musculares. Então, a questão de alimentação pra nutrir e até no pós-treino que a gente chama, eu chamo de fisioterapia, eu chamo de crossfit, tá? Porque na T21 é meio que musculação mesmo. Então, existe uma questão até nutricional que é muito importante ter como base nesse processo, tanto de pré-treino como pós-treino, como manutenção. Então, existe essa queda tônica, né? E essa manutenção, a necessidade dela se manter pro resto da vida. Isso deveria ser pra todo mundo, porque movimento é vida. Articulação precisa de movimento pra não enferrujar, porque não mexer perde movimento. Tudo na vida, né? A gente fala que a gente não... O que a gente não usa, a gente deixa de lado o cérebro em pacote e fala, não, isso não tá sendo de uso atual. Então, o que a gente já começou a ver nos adolescentes e adultos? Que não só esses pais muitas vezes se cansavam, por isso que eu falo, tem a hora da alta, tem a hora da mudança, você não pode ficar engessado naquela mesmice a vida inteira, aí aquela fono que acompanha a vida inteira, aquela... Tem que mudar, tem que mudar a energia, tem que... Porque as pessoas cansam e isso é natural. Então, eu vejo que chega uma época da vida em que esses pais estão cansados, às vezes esses jovens também estão cansados, então eles vão falar, não, 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 não aguento mais, deixa, 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 não é mais vida, não tô suportando isso. Então, eu acho que esse momento é um momento em que alguém deveria olhar e falar, não, calma, não é que você tá cansando, tá muito repetitivo, vamos mudar tudo, vamos mudar essa energia, vamos mudar as coisas. Então, eu acho que o que você tá falando e o que eu vejo é um momento em que a família dá uma cansada. Então, parece ser mais fácil deixar ele sentado vendo uma TV do que falar, vamos lá, levanta a fono, você fala, ai, aquela fono de novo, ai, ai, não, aquela físio de novo, não. E eles acabam muitas vezes não retornando, tá, até pra rotina da físio. Eles chegam pra mim na vida adulta e adolescente até, às vezes idoso, chega com dor, não chega pra fazer uma manutenção, ai, deixa eu ver como eu estou. Chega com baita de um problemão que eu preciso antes de ter qualquer conduta, pedir até ajuda médica, uma avaliação ortopédica, porque às vezes chega a ser quadro cirúrgico já, porque chega com dor real, assim, você vê, nossa, essa articulação tá creptando, desde quando? Ah, faz uns anos, você fala, nossa, faz uns anos que essa articulação tá creque-creque, faz, na hora que você olha e fala, nossa, eu não vou mexer aí sem ter certeza do que tá acontecendo, então eu acho que essa saturação, a mesmice e o engessamento de conduta é uma coisa que cansa muito, tanto os jovens quanto a família, e eu acho que isso precisaria de uma atenção. Sim, e existe algum protocolo do tipo, a criança recebeu alta aos sete anos, agora vai fazer atividade física, normal, e cansou de futebol, passa pro balé, cansou do balé, passa pra natação, cansou da natação, passa pra capoeira e vai revisando, vai fazendo atividade física com nós, né? Mas existe alguma conduta assim, eu dei alta, eu quero que volte daqui a dois anos ou três ou quatro, ou não, é só quando aparece algum sintoma? A alta, pelo menos no critério do CPEC, tá? Para a fisioterapia neuropsicomotora é quando a criança tá correndo, pulando, subindo, descendo escada, fazendo rampa, tá? Autônoma no sentido de desenvolvimento neuropsicomotor, tá? Então isso acontece por volta do terceiro ano, que é paralelo ao momento em que o esporte começa a receber e vai fazer, pra mim o esporte mais completo segue sendo natação, porque trabalha cardiorrespiratório, trabalha dissociação, trabalha estrutura, óssea, estatura, capacidade pulmonar, então eu gosto muito, mas tem crianças que não vão bem, ok? E não precisa ser a natação, pode ser futebol, pode ser balé, pode ser o vôlei, tem que ser o que a pessoa sente prazer, e sim vai haver N experiências, porque criança, adolescente, muda de ideia o tempo todo. O ideal, assim como dentista, ginecologista, ou oftalmologista, era uma avaliação anual, estourar um ano e meio, pra ver se essa coluna mantém-se ereta, esse pé tá fazendo um posicionamento adequado, pra não ter compensações, né, porque entorta um negocinho, falam que é um efeito cascata, um pé que afunda ali, você vai torcendo, vai deslocando, tibiotársica, que desloca joelho, que desloca quadril, que desloca coluna, e você vai tentando compensar, porque você quer manter o olho em linha média, então você vai. Então, o ideal seria uma avaliação, um controle postural anual, estourando dois anos, seria o ideal. Perfeito. E no Brasil, pra fazer esse retorno, anual, é uma coisa que a maioria dos planos de saúde paguem essa consulta anual, não? Como que tem sido? Com relação ao plano de saúde no Brasil, eu acho que é uma coisa muito de uma ponta do extremo até outra, porque existem planos que dão direito a tudo, que a família vai, enquanto os médicos quiserem, enquanto os terapeutas quiserem, enquanto as vezes quiserem, nos hospitais que quiserem, tem reembolso, tem, e tem planos que, nossa, tá ali na justiça brigando por um atendimento médico de extrema necessidade, uma vaga em pronto-socorro, tá, peraí, que tem que ter autorização do plano. Entendi. Na saúde pública, existe a possibilidade, sim, desse retorno, hospitais especializados, por exemplo, o da C. Vargas, que é um hospital referência para a T21, teoricamente, é um hospital infantil, mas dentro da T21, que é a síndrome de Down, atende a vida inteira, então atende a vida adulta, então a hora que precisar, pode passar no hospital da C. Vargas, e o hospital faz esse atendimento, mas lá não tem um centro de fisioterapia, lá não tem um centro de fonoaudiologia, lá tem as voluntárias, que ajudam muito, então tentam encaminhamento, ligam e falam, Rô, você consegue atender, não sei o quê, a gente dá um jeito, peraí, que eu vou aí, eu atendo para você, vamos fazer um dia, que eu vou aí, atendo todo mundo, mas assim, a gente conta muito mais com a boa vontade e cooperação das voluntárias do que com o sistema de saúde em si, tá, porque lá não tem fisiofono teó, lá tem a parte médica, tem a parte de internação, a fisio lá, acho que tem duas ou três só em UTI, então elas dão conta da UTI inteira, então não tem como descer para o ambulatório para fazer uma avaliação postural, mesmo porque são áreas completamente diferentes, quem faz uma fisioterapia de UTI, muitas vezes não estão preparadas para fazer uma avaliação ortopédica e vice-versa, tá, não dá para pegar uma fisioterapeuta de ortopedia e falar, vai lá na UTI, ligar uma ventilação mecânica que pode ser, não dê certo, e você está aí falando de acompanhamento postural, avaliação postural, e eu aqui pensando, quando é que eu fui uma fisio a última vez, deve ter assim, uns 15 anos, porque eu tive um problema no joelho de correr, nunca mais voltei, e é claro que... Eu queria falar uma coisa super importante, essa tensão acaba sendo um pouco direcionada até 21, por exemplo, você vira para mim e fala, Rô, eu acho que eu quero fazer uma avaliação postural, nunca fiz, quero fazer, aí eu vou, eu falo, tá bom, daí fica aqui em pé, deixa eu ver, nossa, olha aqui, você é minha tortinha aqui, aí então vamos mexer, eu falo, você está com dor? Aí você fala, não, estou ótima, me sinto super bem, eu falo, então eu vou mexer, porque eu não vou tirar o seu eixo, que você está, há não sei quantos anos acostumado, você está bem com ele, você não sente dor, você está apta, porque, aí eu vi que tem um ombrinho mais alto que o outro, se isso estiver te incomodando, se isso estiver te causando dor, se isso puder estar levando a algum tipo de lesão em coluna, em pescoço, ou qualquer coisa, aí sim, a gente vai olhar e falar, peraí, então vamos tratar essa dor, mas em time que está ganhando, a gente não mexe, então a gente não muda estrutura de corpo quando não tem patologia associada, o que a gente fica atento na T21, é que eles são muito mais tolerantes à dor na grande maioria, então quando a gente pega ali e vê que o negócio está dando um estralito, pronto, aquela patela ali, sambando, com uma desplazia, com uma movimentação super ampla, então está aquele osso assim, o dia inteiro, isso desgasta, então na hora que você vai olhar, que você perde, está na cartilagem, ali já comeu, a cartilagem está no osso, quer dizer, então qualquer pessoa comum estaria com muita dor, e ele não está referindo a dor às vezes, dói um pouquinho, aí você fala, não, peraí, eu preciso ajudá-lo, porque se eu não ajudá-lo agora, se eu não interferir agora, eu vou ter que tirar daqui a pouco por uma prótese aqui, ou fazer uma cirurgia de reconstrução patelar, então, por isso, essa importância desse olho durante a vida da pessoa, por poder estar acontecendo, sendo que ele não esteja relatando, mas no geral, você vai procurar um fisioterapeuta se você tiver, ai, peraí, está dando uma dor aqui nas costas, eu vou ver o que é, exato, e aí eu tenho duas perguntas, então, em relação a isso, duas perguntas, então, por exemplo, nós adultos, a maioria, passa o dia todo sentado na frente de um computador, nem sempre com uma boa postura, vão aparecendo dorzinhas, então, por exemplo, eu, durante um dia de trabalho, vou chegar ao final do dia com uma dor, com algumas dores, e aí eu vou ali, faço o meu alongamento, minha yoga, isso acaba, então, isso já é suficiente, eu precisaria buscar um atendimento, ou não, porque o que eu vejo é assim, Roberta, eu estou atendendo as famílias ali, de pessoas com síndrome de Down, então, vem o jovem ou a criança com os seus pais, às vezes o jovem está ótimo, e os pais estão do torto, carrega o carrinho, carrega a criança, carrega o saco de fralda, ou carrega o jovem maior, não é? Muito, acontece muito. Ele chega assim, aí eu trouxe ele para ver o pé, aí ele senta assim e fala, doutora, aí você fala o quê? Nossa, você está com a dor aqui? Será que você não pode dar uma olhadinha? Aí você fala, a dor é onde? Aqui, aí você fala, vamos fazer a plantigrafia sua também? Vamos, vamos, eles ficam todos felizes, né? Aí eu falo, você carrega essa bolsa aí o dia inteiro, só as 50, essa bolsa, o que tem aí dentro? Então, precisa de tudo isso? Dá para trocar o ombro? Porque parece que você está com uma sobrecarga unilateral, você está fazendo alguma coisa por você? Porque por ele você está fazendo, você trouxe ele aqui, e você? Como é que você está? Muitas vezes, eu falo que a gente, que quem acaba, a gente acaba fazendo uma transição de terapia, a gente pega a criança no colo, e atende os pais, acontece, tá? Muitas vezes. E tudo bem também, e tudo bem, e faz parte, é importante, e às vezes eu falo, olha, vou fazer o seguinte, quando a gente subir, eu vou te fazer um encaminhamento, aqui em São Paulo, eu não sei como funciona em Portugal, mas aqui no Brasil, pelo menos em São Paulo, a gente pode fazer pedido de exame físico, só que o convênio não paga. Então, não adianta eu fazer um pedido, vai, vou fazer um pedido de um raio X, de ser um IC2, por exemplo, que é um, e dá para a família, porque, por que que eu vou fazer isso, se o médico pedir, essa família tem o reembolso? Então, a gente fica pedindo para os médicos, ou faz um pedido de exame, para mim, porque, eu acho uma coisa tão sem nexo isso, mas acontece, então, eu vou arrumar um pedido. Na nutrição é a mesma coisa, nós pedimos vários, vários exames, mas não exame, porque se eu assinar, o teu convênio não vai pagar, então, peraí que eu vou te ajudar, e aí, a gente acaba, vamos ver isso, que a gente consegue ver, quando ele vier na próxima, você traz seu exame, a gente vê também, então, a gente vai tendo esse cuidado com os pais juntos, e aí, se há necessidade, a gente acaba encaminhando para um serviço direcionado, mas eles vêm, sim, esbudegado, com criança grande no colo, mas aí, eu dou umas broncas também, você vê umas crianças, tipo, de 10 anos no colo da mãe, você fala, ó, coluna você só tem uma, vamos fazer ela ficar em pé, porque ela anda, aí, é que ela quer colo, claro que ela quer, eu também quero, me pega aí, aí ela começa a fazer, falou, me pega aí, que eu também quero, aí, não, eu falei, então, tem 10 anos, você vê, criança de 10 anos andando no colo na rua, porque eu não vejo, por que ela está no colo? Porque ela pediu, não, pediu, você explica, não tem mais tamanho de colo, não, tem uma coluna só, precisa ter vida, porque coluna é uma só, destragou, aí eu dou uma aula de importância da coluna, mas elas, elas são tão cuidadosas, que quando você vê, tá com a criança de 10 anos, eu não tô brincando, tá, no colo, descendo uma escada, uma mochila, uma criança de 10 anos, no colo, porque a criança pediu o colo, porque tá com preguiça de descer a escada, e ela dá, aí ela, quem toma bronca é a mãe, nesse caso. E, Roberta, fala um pouquinho das palmilhas, como foi essa criação, por que que teve essa necessidade, de uma palmilha diferenciada? A gente sempre indicou palmilha, desde os primórdios, tá, então, eu pedia pro doutor Zan fazer o pedido, ou pra doutora Pathy, porque a gente já via que esse pé, despeitava na vicularia, no chão, e que acabava, é, dando sequelas em articulação, tanto de biotársica, quanto de joelho, quanto de quadril, muitas vezes de coluna, mas a gente usava um padrão fixo, a gente pensou numa elevação, que não interferisse tanto, e desse uma sustentação, e usava a mesma pra todo mundo, fazia o pedido, eles iam nessas lojas de shopping, e faziam, e aí voltavam, e a gente olhava, e falava, melhor que nada, né? Mas, ah, não, não era, sabe? Era melhor do que nada, mas não era. E aí, tinha umas que você olhava e falava, meu Deus, não tira, aí você via que falava, nossa, eu não pedi, a mãe fez, a mãe pagou, e eu, não, 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 que porcaria é essa? Aí, eu falei, meu, deixa eu estudar isso, né? A minha mãe precisou de palmilha, num dado momento, foi fazer uma, e aí, aconteceu alguma coisa, que não deveria acontecer nessa palmilha, e deu uma fratura de cabeça de fíbula, nela. E aí, eu falei, vou estudar isso. Estudei, 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 comecei a ver o que que dá, e o que que não dá, e vi que esse pé, que no curso, que as pessoas, o que tava acontecendo, é que as pessoas trabalhavam um pé plano, não um pé, até 21. E não é um pé chato, porque é um pé que é maleável, um pé chato não é maleável, um pé chato, quando você relaxa, ele continua chato, ele é rígido, ele é doloroso, e era um pé diferenciado, então, e eu sempre gostei de pé, tá? O meu TCC, há 19 anos atrás, foram parâmetros de dorsiflexão, lactêncio com a T21, ficava enlouquecida, atrás de todo mundo que nascia, pra ver o quanto de amplitude articular tinha, ai, posso fazer uma... E eu ficava no hospital atrás, pedi pra todos os médicos me avisarem, quando nascia, e eu fiquei um tempão fazendo essa pesquisa, então, eu já tinha alguns dados relacionados a pé da T21, e ai, eu comecei a fazer um trabalho mais direcionado, a ter cuidados relacionados a biomecânica e a anatomia desse pé, acabou que os resultados foram muito melhores, então, cada pé, imagina, a gente usava uma coisa fixa de 3 milímetros, cada pé precisa de uma densidade diferente, de uma altura diferente, de um posicionamento diferente, Então, isso foi aprimorando, elaborando, e crescendo, e as respostas foram muito positivas, principalmente nos adolescentes, que chegavam lá muitas vezes até, com quadro praticamente cirúrgicos, então, a gente conseguiu reverter, conseguiu diminuir amplitude articular de joelho, frustrões ligamentares, conseguiu diminuir dor, então, acabamos ampliando esses estudos, e o uso, e direcionando, e tomando o cuidado da coisa ser bem própria para cada indivíduo, que ela não tem um padrão, que ela tem um formato para aquele pé, então, foi assim que nasceu, e é assim que a gente está trabalhando hoje em dia com elas. Ai, que maravilha, sou super a favor de cuidados cada vez mais personalizados, mais individualizados, porque a gente vê realmente melhores resultados. Bom, Roberta, muito obrigada, olha, o que eu tenho para desejar para você, para o Dr. Zan, para toda a equipe do CPEC, e claro, para todos os meus pacientes, para todas as famílias que eu atendo, é muita saúde em 2021, que seja um ano um pouco melhor, não é? Que seja um ano mais sereno, esse ano foi realmente muito desafiador, e se você quiser deixar uma mensagem aí para o pessoal, para o ano que vem? Também desejo igual, Andréia, que o ano seja de luz, porque esse ano foi esquisito, mas eu acho que esse ano foi de muita aprendizagem, teve muitas mudanças, a gente teve acesso com quem está longe, Portugal chegou de uma forma ou outra, um pouquinho mais perto, e isso facilitou o aprendizado, o contato, acesso a outras informações, então a gente fala que tudo que vem, a gente não pode ver o lado só ruim, que tudo que vem no lado positivo, mas que o ano que vem seja melhor, porque sempre tudo melhor é melhor, e que traga a luz, e essa vacina seja eficiente, e segura para todos. Exatamente, inclusive dia 19, não é Roberta? Vai ter uma live, quando você vai sobre as vacinas. Muito sábado agora, eu vou mandar para a Andréia o link, tudo bonitinho, e aí a gente vai responder aqui as perguntas, a gente não, o doutor Zan e a doutora Patrícia, eu vou ficar de mediadora, sobre essa segunda onda da Covid, dentro da T21, quais foram as respostas imunológicas, e até epidemiológicas, em relação a quadros que aconteceram durante esse período, então já tem mais dados agora, afinal temos quase um ano de pandemia, então o que aconteceu, como foi a recuperação, e as opiniões a respeito dessas vacinas, que estão vindo agora também. Perfeito, deixo o link para todo mundo. Pessoal, muito obrigada, Roberta, muito obrigada, gente, a Roberta acordou seis da manhã para me dar essa entrevista. Eu não sei a pouco, foi um prazer. Muito obrigada. Muito obrigada, tenha um ótimo dia, nos vemos em breve. Obrigada você pela oportunidade. E aí E aí E aí E aí E aí